O sábado foi marcado de muita animação na primeira noite do Carnaval do Crocodilo Beach, do Complexo Barra Mares, em Luiz Correia. O empresário Ronieri Pinto, organizador do evento, agradeceu à TV Costa Norte pela parceria e falou sobre suas expectativas. Você vê que está tudo pronto, tudo lindo. Agradecer mais uma vez, primeiro lugar a Deus, todos os nossos parceiros da TV Costa Norte, todos os nossos patrocinadores, que abrilhantam a cada ano essa festa. No 13º ano, o evento criou uma maturidade, como você vê, um camarote enorme, o maior já montado no Piauí, uma arena de shows toda pronta para grandes shows nacionais, sem dúvida, o maior e o melhor Carnaval do Piauí. Muita gente de fora, muita gente do Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, junto com os piauienses, integrando essa grande festa. Horas antes de iniciar a abertura oficial do Carnaval Crocodilo Beach 2013, os foliões já estão aqui se concentrando em frente do trio elétrico, que vai ser comandado hoje pela banda Babá do Novo. É por aqui que eles vão ser arrastados, levando muita alegria e emoção. O trio foi comandado por uma das principais atrações do Carnaval 2013, a banda Babá do Novo. A belíssima morena Mari Antunes, que é a nova vocalista da banda desde 2012, veio com tudo e levantou a galera fazendo a primeira noite do Crocodilo Beach ser do babado. Em entrevista à TV Costa Norte, Mari falou sobre a receptividade dos foliões depois de sua apresentação. E aí Mari, o que você achou do Carnaval aquele de Luiz Corrêa? Gente, que energia é essa? Eu tinha vindo já o ano passado, eu sabia que o clima da galera era assim, gente de tudo que é lugar do Brasil, né? Então o tempo todo, a galera de Fortaleza, a galera de São Luiz, a galera daqui de Luiz Corrêa. Então a gente ficou muito feliz com o carinho, com a receptividade, a primeira vez do Babá do Novo aqui, com a nova formação. Então a gente só tem a agradecer a vocês, bom demais isso aqui, viu? O Babá do Novo tá com a música de trabalho, o nome da música é Colou, Bateu, Ficou. Uma música que tem coreografia, é bem dançante, tem arrochadeira, tem swingueira, porque eu gosto, adoro. E a nossa aposta é de Carnaval. E o nosso Carnaval também tá corrido, gente. Saindo daqui eu já vou rapidinho pra Salvador, então é muito, muito show, graças a Deus. São 12 shows no Carnaval. Então a gente só tem a agradecer as pessoas que estão apoiando, que estão comprando, né? Esse novo Babá do Novo. E é isso aí, o ano todo com muita festa, muita alegria, com muito amor e muito babado. O percurso do Bloco Crocodilo Beach teve quase 4 horas de duração, onde a galera do Bloco e do Camarote Privilégio se divertiram ao som do Babá do Novo. O Carnaval é considerado uma das festas populares mais animadas e representativas do mundo. Aqui não poderia ser diferente, reunido gente de vários lugares do Brasil. E eu tô aqui com o Arthur. Arthur, fala quantas vezes você já curtiu o Carnaval do Crocodilo Beach? Então, eu já vim pra vários carnavais aqui no Crocodilo Beach. Muito legal, diversão em cima. Beleza! E do ano passado pra esse ano, qual a maior diferença? A organização, o espaço tá ótimo, bebida, muito boa a massagem, tá tudo perfeito, tudo perfeito pra esse Carnaval de 2013. Eu tô aqui com a Priscila, que é de São Luís, mas quase todos os anos vem passar o Carnaval aqui em Luís Corrêa. Eu falo por quê, Priscila? Porque é diversão garantida, é um Carnaval muito organizado, as bandas maravilhosas, então é 100% diversão, vale a pena demais. E o Tiago veio lá do Rio de Janeiro, o que você tá achando? É o primeiro Carnaval aqui em Luís Corrêa? Maravilhoso! O meu amigo Gustavo chamou pra gente e falou, o Luís Corrêa tem um Carnaval muito bom, você tem que conhecer. Pagou pra ver e... perfeito! Depois de quatro horas pulando, cantando e beijando muito, os foliões do camarote puderam recuperar as energias recebendo uma massagem relaxante. Fernando que o diga. Muito bom, muito legal, é uma coisa que eu nem sou daqui, sou de Brasília, foi diferente que eu vim... E já fez a massagem? Já, é ótima, tá maravilhosa, outra coisa também que eu nunca experimentei e agora sempre eu vou estar procurando a fazer. Porque depois de tudo, a festa continuou na Arena Beach, com a banda Solteirões do Forró e Xe Pop.